Aqui em Salinópolis, o cuidado com os filhos é fundamental para que o verão aconteça de forma saudável. A travessia de crianças aqui na Praia do Atalaia, já que é uma praia frequentada por veículos, tem carros que passam em sentido ida e volta por aqui, a questão do afogamento, crianças perdidas, a parceria Paz e Corpo de Bombeiros precisa existir, não é isso, capitão? Com certeza. A questão de criança perdida, que é muito comum aqui na Praia do Atalaia, qual a orientação que o Corpo de Bombeiros dá para os pais dessas crianças? 100% atenção na sua criança. Um minuto, um segundo que seja, você perde vista da criança, ela facilmente se confunde, não se localiza a questão referencial onde está a barraca natural de uma criança, por isso a atenção dos pais é necessária. Temos aqui uma área definida para circulação de veículos, que também é uma zona de risco, com uma criança desatenta, desavisada, longe dos pais. Banho, questão dos banhos. Orientação a um braço de distância dos pais. Crianças que não sabem nadar a um braço de distância dos pais. Nós orientamos nossos guarda-vidas a atuar efetivamente na prevenção. Caso se identificasse uma pessoa numa zona de risco, com um comportamento diferente, que possa criar um risco potencial de afogado, aquele bombeiro rapidamente atua, fazendo a prevenção, orientando a população, principalmente a questão da criança, que está sempre em nosso foco devido aos incidentes que ocorreram anteriormente. O que a gente imagina, e já exibimos também na nossa editoria, Verão Roma News, é um cuidado que muita gente não tem com a linha da pipa, com o cerol. A criança está correndo ou está empinando a pipa, não tem o cuidado necessário. O que está empinando e a criança que está passando, um acidente grave pode acontecer também? Pode, pode acontecer sim. Inclusive a questão da linha encerada, a prática de empinar pipa, soltar pipa. Não somente a criança ou o adolescente que esteja correndo atrás da pipa ali, pode acontecer um acidente. Um incidente também daquela linha encerada, aquela linha encerada que causar um acidente grave em pessoas que estejam aqui trabalhando, assim como o Corpo de Bombeiros, que estejam circulando na praia. Então a gente também orienta, a gente... Claro, não dá para 100% você abordar quem está empinando pipa, ver se está encerado. Mas na medida do possível a gente aborda, olha, você não pode empinar a menina encerada aqui. Então essa é a orientação. Quando a criança entra na água, a água precisa estar ali adequada para a altura da criança. Muitas vezes a coragem do menino, da menina, acaba sendo um prejuízo porque um mergulho, quando você volta, tem um canal, enfim. São várias situações que podem gerar um momento de afogamento. E é muito difícil vocês conseguirem observar a todas as crianças que estão circulando na praia. E exatamente, uma orientação que o Corpo de Bombeiros dá para quem vem a brincar nas praias é procurar imediatamente o Corpo de Bombeiros, procurar saber onde existem valões, quais são os riscos da praia, quais são as correntes, que horas a maré vai estar no seu máximo, no seu mínimo, onde tem pedras. Mas, então, outra margem de segurança que nós temos é a questão da linha da água no umbigo. Se a água passou da linha do umbigo, a gente já está ali atento, orientando a pessoa a voltar. Porque um valão pode pegar de surpresa de qualquer pessoa, não somente criança, qualquer pessoa, e se tornar uma vítima de afogamento impotencial ali. Criança perdida é outro problema também, né? Mesmo que não ocorra afogamento, a situação da pipa, há crianças que se perdem dos pais, portanto, é sempre bom ter um adulto, um irmão mais velho tomando conta, prestando atenção para que o verão aconteça da forma saudável. É o que todo mundo espera. Sim, sim. Os pais, como eu falei inicialmente, 100% atenção nos filhos a um braço de distância. Crianças até 8, 9 anos, muito comum aqui se perderem na praia. Por quê? A praia é uma imensidão, aquela faixaria ali. Para uma criança, ela não consegue referenciar onde está localizado. Se ela se perder dos pais, possivelmente ela não vai encontrar e vai ficar à mercê ali de pessoas estranhas. Então, a gente orienta. Se você encontrar uma pessoa perdida, traga até o corpo de bombeiros, procura um corpo de bombeiros que a gente vai solucionar aquele caso ali. Nós vamos dar todo o amparo possível para aquela situação, para que seja solucionada da melhor maneira possível. Obrigado, então, capitão. Portanto, todo cuidado com as crianças é pouco nesse verão. É o Verão Roma News, aqui de Salinópolis.